O período de inscrições para as pessoas que desejam comercializar alimentos e bebidas na área interna durante o Forró Caju começa no dia 6 de junho e vai até o dia 9, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde. Os comerciantes devem comparecer à sede da Ensurbi, que fica no Parque Governador Augusto Franco, com documento de identidade e comprovante de residência com endereço aqui de Aracaju. Já o sorteio eletrônico será aberto ao público e realizado no dia 10 de junho.